regularizar a tua parede gastando pouco né reboco na parede nunca mais você tem uma parede assim ó e quer deixar ela assim ali depois que secar e ocorrer só uma lixa no tratamento de junta é só selar e rolar tinta tá galera se você quiser tá eu no caso aqui eu vou fazer um efeito decorativo aqui aí já vai deixando nos comentários aí qual efeito decorativo você gostaria de ver aqui um branco carrara um nero marquina ou um efeito mármore realista ou um calacata gold né então diz aí nos comentários aí o que que você gostaria de ver fala galera deles do canal WDC pinturas e efeito para mais um vídeo foguetão daquele jeito estamos com a meta aí de bater um milhão de inscritos até final do ano galera peço a sua colaboração de seu like confirma sua inscrição pega o link desse vídeo ou do vídeo que você gostar de dentro do meu canal e manda para o maior número de pessoas que você puder tô aqui hoje num sol do caramba no Rio de Janeiro aquele sol que só Deus Deus para abençoar a gente mesmo que esse sol maravilhoso e lindo e levantando conteúdo para vocês sem mais delongas vamos lá o que que você vai mostrar hoje para gente dele mais uma vez eu vou te surpreender você já ouviu falar em gesso liso paredes hoje são rebocada com gesso liso mas muitas das vezes as pessoas não tem habilidade para tá executando um trabalho numa parede de reboco na parede de tijolo por um gesso liso tem que ter uma certa habilidade senão o gesso seca ou tem que fazer isso botar as mestras de repente você não sabe fazer um desempenho e hoje eu vou te mostrar o que é bem facinho você vai evitar não vai precisar fazer nada disso vai estar fazendo bem rápido Nossa Denis não tô acreditando verdade fica comigo aí hoje eu vou tá te apresentando a forma lisa do atacadão das formas tá qual é a referência dessa forma mozão formaliza referência 107 então mozão falou formaliza referência 107 que você vai encontrar no atacadão das formas tá eu vou tá deixando o link na descrição do vídeo que você cai direto para comprar essa forma deles e para quê que serve uma forma lisa eu vou tá te mostrando primeiramente eu tenho que te ensinar como é que a gente manusei essa forma lisa primeiramente você vai pegar um copo de medida vai encher sua forma deixando de uma dois milímetros abaixo da borda e vai descobrir a uma vez descobrindo no alitragem você vai vir e vai botar aqui ó tua água vem cá mozão vem para perto de mim você vai botar tua água aqui ó a minha água já tá esbranquiçada assim por quê porque eu tô utilizando o SOS gesso é um hidrofugante para gesso tá escrito aí não tá mozão impermeável a água e permeável é um produto que é líquido um litro desse você consegue fazer 40 litros de água para você saber uma proporção menor só ler o rótulo da embalagem que aqui ele vai tá dizendo isso aqui já deixa sua placa de gesso 3d a sua placa lisa o seu gesso 90% impermeabilizado os outros 10 porcento eu vou te mostrar já já então vamos lá uma vez eu botando minha água com meu hidrofugante aqui que eu tenho que fazer ó só vim polvilhando é polvilhando que se fala mozão eu vou vim polvilhando meu gesso só de uma maneira que quando ele apareça aqui em cima assim ó chegar aqui em cima tá vendo eu paro de botar meu gesso agora eu vou esperar toda todo gesso absorver água vou bater e vou poder ramamento para vocês poder tá vendo já sim batido vamos poder ramamento galera ó tá vendo mingauzinho que tá coisa coisa linda aqui tá ó aí você vai colocando aí ó olha aí que top o homem chama essa bandeira você vai ver que eu vou fazer algo surpreendente com essa essa placa lisa tá galera vai ficar algo bem coisa linda mesmo ó exato tá ó sobrou nada que que eu faço agora vibra mesmo ó só podia se assentar lembrando que isso tá acontecendo que minha mesa tá nivelada tá tá toda no nível você vê que ela encheu por igual se ela tivesse desnivelado e você escorrer para um lado só que a pouco eu lavo é deles qual o intuito dessa forma lisa vai ser para o vídeo que eu vou mostrar para vocês o que que nós vamos fazer com algumas placas ou se você quiser ele vende esse kit aqui ó que essas são essas duas mãos francesa que você pode estar pegando e fazendo uma prateleira com ela você vai passar de escola vai colar ela nivelada na tua parede e essa e essa bandeja que você vai colocar aqui em cima para que que serve um quarto de criança para você botar bonecos para você botar é coleções de carrinho até mesmo para você botar um telefone algo que não seja muito pesado eu vou estar deixando na descrição do vídeo também o link dessas mãos francesas é vendido separado a forma lisa uma coisa e as mãos francesas são outra mas o vídeo de hoje o projeto é em cima dessa linda placa lisa que vocês vão ver que eu vou fazer algo que vai ficar o que mozão coisa linda então daqui a 15 minutos eu venho tirar da forma aqui mostrar para vocês o espetáculo que sai essa placa botou a mão 15 minutinhos passou tá quente vamos desformar dá uma apertadinha sempre assim ó só para entrar um vácuo de ar essa placa aqui ela tem 50 por 39 tá galera ó por 35 50 por 35 ó vem aqui ó ó de leve essa forma não precisa desmoldante ó como se trata de uma forma lisa eu não vou nem girar que ela já solta o ar entra ela já solta empurra para lá e olha que placa linda aqui dentro sem nada vou suspender para mozão poder pegar a visão ó olha que placa linda ó tá brilhando dá para ver aí ó e é linda tá vendo então para que que serve isso já já eu vou estar mostrando para vocês vou produzir algumas aqui o acabamento que tá nessa placa não tem furo super lisa e você vai ver depois que eu aplicar ela que eu vou contar um segredo para vocês então para mim contar esse segredo para vocês ó dá um joinha aí vai ser um segredo bem top tá que você vai falar caramba deles eu não tinha pensado nisso e eu vou estar te mostrando esse segredo mediante essa placa sair com esse espelhamento e bem lisa galera vamos lá vamos para colagem tá ó que que você tem que fazer botei uma régua aqui tá na altura que eu quero tá determinei a altura que eu quero ó réguazinha vem aqui mozão mostra aqui ó ó tem que tá no nível a bolinha tá bota sempre no nível certinho aí ó para que fique correto nível já tá e aqui ó plumo você vem aqui também ó tá vendo essa 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 bolinha aqui ó tá vendo nível e plumo então eu sei que que eu fiz você cria um risco e você vai ter uma referência tá bom de nível e plumo eu tenho nível e plumo a laser tá bom então galera só que eu tô mostrando para vocês que dá para fazer dessa forma o que que você vai tá utilizando para colar deles eu vou tá utilizando esse produto aqui ó gesso cola tá bom a gente vem aqui ó bota alguns pontos a minha parede tá muito ruim olha aí essa placa é boa que eu vou conseguir regularizar minha parede tá se a parede tivesse certinha eu trabalhava com desempenadeira igual coloca piso tá mas como minha parede tá muito ruim é eu vou ter que trabalhar com um pouco a mais de massa lembrando vocês também que o que que vai ocorrer aqui ó eu tenho uma linha aqui de referência tá que aqui no caso é essa linha minha aqui ó que é minha referência a minha parede também ela é fora de esquadro tá bom galera então do meu jeito aqui ó ó tá vendo vem aqui com meu livro dou uma conferida para ver se tá tudo certinho e acerto ele e coisa linda ó lembra para vocês que eu falei de um segredo que eu ia contar um segredo para vocês o segredo eu vou falar daqui a pouco o que que vai acontecer depois que eu botar aqui umas quatro pecinha eu vou mostrar para vocês qual é esse grande segredo essa grande sacada ó a outra peça vai vir vai encaixar aqui ó super coisa linda tá vendo top de linha sempre alinhando as ponta aqui ó do nível e assim eu vou levando sucessivamente minhas placas tá posso vir aqui se eu quiser posso colar aqui a do lado ó tá vendo se você olhar aqui do lado vem cá mozão e mostra isso aqui ó niveladinha tá vendo sempre nivelado as pontas então vou levando aqui tá vou colar mais uma para que vocês possam ver que é bem fácil isso aqui serve para que galera você tem uma parede aí muito irregular e quer fazer uma pintura você teria que rebocar e maçar e pintar dessa forma que você você não precisa tá você simplesmente você vai ter um gesso liso rápido fácil e gastando pouco tá essa placa aqui na medida que eu fiz ela se você um saco de 40 kg você consegue fazer 20 placa dessa 35 por 50 e que as vezes você não quer ter você quer ter uma parede lisa você não quer ter uma parede com com efeito né você não quer um gesso com efeito você quer um gesso liso olha aí essa junta aqui depois a gente mata tá com uma massa corrida massa acrílica ou o próprio gesso cola a gente mata e vai ficar imperceptível tá ó lembrando que eu falei o que minha parede é muito irregular tá então no final vocês vão ver que essa parede aqui vai ficar bem linda bem 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 certinha então vou dar uma adiantada aqui e daqui a pouco eu trago mais um pedaço para vocês ó vou ensinar vocês a fazer o o rejunte agora tá é utilizar uma massa corrida massa acrílica massa de drywall tá ó tá vendo rapidinho eu venho aqui ó só para que vocês possam ver tá vendo que essa brecha que tá uma brecha muito grande ó e o preciso passa mais de uma de mão tá galera passa uma espera secar passa outra que vocês vão sumir com todas as brechas ó uma buchinha úmida tá a gente vem aqui ó e tira o excesso tá que é muito importante tirar o excesso ó a gente vem aqui ó tira o excesso ó e fica imperceptível tá o nosso efeito aqui ó ó e lembra da dica que eu falei para vocês eu quero o segredo o segredo é o seguinte você tá vendo o espelhamento de todas essas peças isso aqui é uma peça de gesso depois eu vou fazer o que aqui eu vou só simplesmente selar né passar um fundo preparador ou no meu caso aqui eu entro com a smart resino pinto da cor desejada ou é faço um efeito decorativo no meu caso aqui eu vou fazer um efeito decorativo tá é no vídeo dois a gente vai estar ensinando para vocês como é que corta as caixas eu vou transferir essa caixa para placa e vou cortar a gente vai fazer essa parede inteira aqui ó e vai estar fazendo um efeito decorativo bem top deles porque que você não fez direto na parede olha como é que as parede a parede tá no tijolo a parede tá muito irregular pega que a grossura de gesso que entrou aqui atrás da placa mozão ó ó a diferença tem deve ter que uns três centímetros cara para mim conseguir regular imagina o tanto de reboco eu ia ter que gastar aí para tá podendo fazer fazer esse trabalho e olha aí como é que a a placa tá ficando top tá a parede é fora de esquadro qualquer tipo de de requadro que eu tiver que fazer a gente vai tampar com a própria massa tá a gente tampa com a massa tá vendo aqui de uma brechinha filma aqui mozão lá aqui deu aqui deu também ó tá lá em cima pode filmar lá em cima tá vendo aqui ó porque a parede não tá no esquadro então depois isso aqui a gente tampa com a massa depois de pintado e com efeito já era ninguém vai ver mais tá bom infelizmente se a parede não tiver cem por cento no esquadro dá essa zica aí então vou tirar todas as brechas em aqui vou trazer a finalização para vocês finalização do trabalho olha o espetáculo que ficou galera essa primeira etapa na junta eu dei só a primeira de mão tá é do produto aqui no vídeo seguinte quando a gente for fechar essa parede que eu vou ensinar vocês a cortar essa caixinha é e fazer o a o tratamento das juntas eu vou mostrar para vocês com que que a gente faz depois é só quebrar uma listinha juntas e acabou tá pronto mas aquela parede bem ruim a essa parede super coisa linda aí olha isso olha aqui para vocês ver vou dar um requinte detalhe para vocês verem aqui ó tá vendo top de linha aqui ó uma de mão só na junta ó depois secar já matou praticamente a junta tá reboco na parede parede nunca mais você tem uma parede assim ó e quer deixar ela assim ali depois que secar e ocorrer só uma uma lixa no tratamento de junta é só selar e rolar tinta tá galera se você quiser tá eu no caso aqui eu vou fazer um efeito decorativo aqui aí já vai deixando nos comentários aí qual efeito decorativo você gostaria de ver aqui um branco carrara um era uma quina ou um efeito mármore realista aqui ó um cala cala cata gold né então diz aí nos comentários aí o que que você gostaria de ver olha essa parede também como é que ficou linda tá vendo ó realçando com o meu teto aqui isso aqui é textura líquida de algodão tem aí também no canal tá já tá seca ela tava escura e agora já secou e eu vou fazer uma forma de você tá me ajudando tá interagindo com o canal faz seu comentário ver se isso vale a pena para você aí você vai falar poder valeu muito a pena para mim eu não consigo fazer é esse tipo de reboco com gesso né não sei desempenar faz muita sujeira desse jeito não suja nada a placa já vem pronta basta você colar eu tive um pouquinho de trabalho gastei um pouco mais de material que a minha parede está muito fora do plumo e fora de esquadro mas mesmo assim vocês viram que ficou uma parede top de linha isso aqui depois de acabado e pintado ninguém vai achar que era uma parede toda torta um abraço a todos fique com Deus e essa parede que era toda torta aí tá ficando coisa linda ficou o que mozão coisa linda valeu galera